Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico Se você gosta de ganhar dinheiro, quer aumentar a sua renda, ter uma renda extra ou iniciar o seu negócio digital Se inscreva aqui no canal para acompanhar dicas diárias Na descrição o ebook 150 ideias para você ganhar mais de 3 mil reais por mês Isso vai transformar a sua vida, confira Bom, o vídeo de hoje é vender acessórios femininos Bom, primeiramente para você revender acessórios femininos, você precisa seguir alguns passos Primeiro, revender acessórios femininos É um modelo de negócio altamente lucrativo Se trata de revender acessórios a qual você compra de um fornecedor por um preço baixo E revende por um preço maior Sendo a margem de lucro de mais de 200% Na descrição a lista dos fornecedores de acessórios femininos Confere aí Bom, o segundo passo é Qual o preço que eu vou pagar e qual o preço que eu vou vender Bom, você vai comprar do fornecedor em média por 6 reais cada acessório E venderá por 26 reais até 39 reais por unidade Então você ganha em média 20 reais por unidade Vendendo 200 unidades no mês, você vai fazer 4 mil reais A lista dos fornecedores de acessórios femininos está na descrição Veja agora E o terceiro passo é Aonde eu revendo esses acessórios? Bom, você pode revender esses acessórios no mercado livre Na Amazon Na OLX Em grupos do Facebook Da sua cidade, da sua região Em páginas do Facebook No Instagram Seu pessoal ou de negócios No seu WhatsApp Pessoal ou de negócios Em lojas físicas Oferecendo importe em porta Para as pessoas Na rua Em eventos Em feiras Então Você escolhe onde deseja revender esses acessórios e ganhar muito dinheiro Veja na descrição a lista dos fornecedores Agora Se você quer aprender a ganhar mais dinheiro Saber tudo o que você precisa para ganhar mais dinheiro Ter renda extra Abrir seu negócio digital Ficar rico Na descrição tem a lista dos fornecedores de roupas Que irão causar uma transformação na sua vida Você vai aprender a ganhar muito dinheiro Um exemplo é 150 ideias para você ganhar mais de 3 mil reais Confira logo abaixo E bora ganhar muito dinheiro 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 E bora ganhar muito dinheiro